Em passos, a Justiça determinou a anulação do concurso público da Guarda Municipal a partir da publicação da terceira retificação do edital. Com isso, o curso de formação que deveria começar neste mês foi suspenso. A sexta e última fase do concurso estava marcada para começar no dia 30 de julho com o curso de formação dos 50 primeiros colocados do teste de aptidão física, com previsão de término para o dia 7 de dezembro. Na decisão, a Justiça destacou que o concurso já sofreu seis alterações retificando a quantidade de candidatos convocados para a prova física após a publicação dos aprovados na primeira etapa, o que implicou na redução da nota de corte. O primeiro edital previa que os 300 candidatos melhores colocados na primeira fase deveriam avançar para a segunda. Com a retificação, todos os que acertaram 50% da prova teórica foram convocados para o teste físico. A Justiça, então, determinou a anulação do concurso e o processo foi suspenso. A Prefeitura conseguiu, por meio de um recurso, autorização para retomar o certame e se comprometeu, por meio de um termo de ajustamento de conduta assinado com o Ministério Público, a cancelar as mudanças e manter critérios do início do edital. Mas em uma nova decisão, na última semana, o processo foi novamente suspenso. A Prefeitura de Passos informou por meio de nota que foi notificada oficialmente somente na tarde da última sexta-feira, dia 19 de julho e que entrará com o recurso.